Felhos, let's together né? Mais um review na Motosprint, hoje de Smoke, vestido a caráter pra vocês. Acabou de chegar, um custo-benefício sensacional, tuou no Honor, acompanha. Peça única, apenas na cor preta e duas peças, tem agora com detalhe e o friso azul e vermelho, e igual o antigo, só que a grande diferença está no couro perfurado, porque ajuda na ventilação e principalmente porque o tecido interno é formato de colmeia, como você vai ver nos detalhes. Lateral, com tecido mesh e aqui no centro das costas, esse formato colmeia. Como no antigo tuono, essa colmeia ajuda no resfriamento, ele dissipa o ar completo e aí te dá uma sensação mais confortável. Estresse no pescoço, o couro todo perfurado, então ventilação, eu estou com ele, tá? Duas proteções na costela, slider em alumínio no ombro, fora protetor interno, proteção no cotovelo, que não desliza, ó, fica justo. Stretch com kevlar, a abertura de perna melhorou muito, slider, proteção no joelho, a sanfona, o zíper, com stretch até o final, reduzido, mas não incomoda no movimento. Outra coisa interessante desse macacão é o formato body curver, tá vendo? Então ele fica como se fosse para você ficar carenado mesmo, é animal, vou te mostrar na moto. No verso, sanfonas para ajudar no movimento, a sanfona aqui na dorsal perto do cóccix, protetor, stretch e aquela mesma analeta que protege na costela, aqui nas costas, na parte de trás, cupim aerodinâmico. O kit aqui tá, bota Ice Pro Flow, macacão Tuono One Air, uma peça, e a luva Dainese. O que me surpreendeu foi como vestir esse macacão. Esse efeito curvado que ele tem, ele proporcionou muito conforto. Não parece um macacão de custo-benefício, de verdade. Movimento total, tá? Isso aqui, ó, impressionante, até para levantar a vitória. Olha isso aqui, ó, eu não sou bom de alongamento, ó. Pô, cê é louco, eu tô com protor de coluna. E olha como vestiu, vestiu como se fosse um macacão ajustado, sob medida para você. E cê sabe que o teste dos nove é você subir na motocicleta sem fazer careta, né? Então, dá uma olhada. O que me surpreendeu foi a abertura de perna desse macacão. Sempre uma peça tem muito mais abertura que duas peças. Só que esse aqui ficou muito legal. Veja. Ó, luxo. Vamos carenar. Show, né? Ó, abertura de perna, show. Se sair, sair bonito, ó. Show de bola. O macacão ficou muito confortável. Me impressionei com o modelo. Excelente custo-benefício. Com, pô, proteção em alumínio. Essa questão do body curva, interno colmeia. Meu, animal, animal. Cê percebeu que eu fiquei com o macacão o vídeo inteiro, né? Porque tá muito confortável. Outra coisa, eu tô com protor de coluna. Um da Deise, viu? Ó, sempre etiquetas e alarme. Já me perguntaram o porquê. Porque é um produto novo. Pro produto novo tem que ter etiqueta e alarme. Certo? Então, já falei no vídeo. Custo-benefício. Me surpreendeu. Tá confortável demais. E é um produto que vai te atender. Excelentemente. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, viu? Do jeito que tá travando. Os proteções não podem se mexer. Mas, às vezes, quando trabalha num couro mais confortável, acaba ficando um pouco. Mas, esse aqui ficou top. Então, assim. O macacão tá show. Show. Vale a pena. Se você tava pensando num macacão aí pra caber no seu bolso, tô no owner. Espero que você tenha gostado. E aguardo o próximo review. Motosprint Let's Together. Felhos.